E aí pessoal, SL aqui, depois de muita gente me pedir, vim trazer o vídeo falando sobre vocals, tem muita coisa que dá pra te abordar em um vídeo só e eu resolvi falar sobre isso com vocês, mas primeiro seja bem vindo, se é a primeira vez que você está aqui no canal, inscreva-se, me siga no Instagram pra acompanhar todos os meus releases, tudo que eu faço, às vezes eu posto nos meus stories, eu criando alguma música, fazendo alguma coisa, posto algum truque ou alguma coisa que possa te ajudar na produção e hoje acredito que é isso, inscreva-se também aqui no canal, sempre vai ter vídeo, eu tenho dois canais, esse e o meu canal dois, o vídeo vai estar postado nos dois canais, tá, porque eu tô mantendo o segundo como backup, porque eu tinha sido hackeado no meu primeiro e por conta disso eu acabei mantendo os dois, tá, e eu sempre posto tudo nos dois, pra evitar também, porque o público que tem lá eu construí diferente do público que eu construí aqui, então eu acho bem legal fazer dessa forma, então hoje eu queria mostrar pra vocês o processamento de um vocal que eu tô fazendo, inclusive essa é uma track minha, tá, que eu tô fazendo desde o zero, e se vocês quiserem eu posso até mostrar depois o processo final, como ficou no final, até porque isso aqui é o início dela ainda, tá, é bem um comecinho, e eu peguei o vocal seco assim, bem seco, vou mostrar pra vocês agora. I don't recognize myself in the mirror, in the mirror I don't recognize myself in the mirror, in the mirror Who have I become? I'm going on again, again I don't recognize myself in the mirror, in the mirror É um vocal do Splice, tá, eu achei ele bem legal pra trabalhar e um pouco desafiador também, porque eu queria fazer muitas coisas diferentes, eu queria trazer, jogar uma energia mais hard, um pouco mais pesado pra essa track, aí eu fiz tudo e ele finalizou assim, a parte principal finalizou assim. I don't recognize myself in the mirror, in the mirror Então eu tô soando muito mais agressivo, muito mais distorcido, tá numa escala diferente, eu troquei a escala dele, eu mudei o pitch do vocal, porque eu gosto de trabalhar com a escala menor, como o vocal veio na escala maior, eu já não gosto tanto, aí eu fui jogar ele pra escala menor, que eu acho que a escala menor, ela é muito harmônica e dá pra gente trabalhar muita coisa legal em cima disso. Aí eu vou mostrar o processamento que eu fiz. Aqui ó, repare aqui em cima, no arranjos, que toda vez que eu tô criando a música, eu crio arranjos diferentes. Esse aqui, esse foi o arranjo de vocal 2 que eu criei, foi só pra mostrar isso pra vocês, tá. Mas aí eu tenho aqui o arranjo de vocais, tá. Aqui eu coloquei algumas coisas, não tem muita coisa em especial aqui, tá. É a construção dos vocais com alguns efeitos, com o meu midi de piano, eu coloquei um sub pra ver se tá soando legal. E aqui eu tenho também a construção da track, que eu não comecei. Como eu tô trabalhando com o vocal primeiro, eu não construí nada da track, beleza. Aí então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, vamos voltar lá pro vocal, pro nosso main vocal. Vamos vir aqui nele, tá. Primeiro efeito que eu gosto de usar, é o Outer Boy. Adoro usar esse plugin pra mexer no pitch dos vocais. Tem ele, tem o... tem o Down Zone também, que é muito bom. Tem os nativos do FL, se você gosta de usar o Auto Tune, você pode usar o Auto Tune também. Mas eu prefiro esse. Porque eu acho esse muito melhor pra... Pra... Pra fazer esse tipo de coisa, porque ele, além dele dar o pitch, ele tem uma distorção muito legal. Vou desligar todos os efeitos aqui. Deixa só ele, tá. Eu vou desligar tudo e vou dar play, vou ligando um por um. Então reparem, ele distorceu já um pouco. Eu coloquei bastante drive no meu vocal. Deixei ele bem forte. Depois eu vim com a equalização. Depois, pra gente arrumar, porque essa região dos low, eu não quero. Eu quero deixar mais região dos mid, um pouco dos high. Eu até aumentei um pouquinho dos highs. Depois eu vim com o Saturn. Que eu adoro usar o Saturn em vocais. Dá uma saturada boa. E eu uso esse preset aqui, ó. De alta OND. Você pode até pesquisar no seu, que vai ter aí, tá. É um preset bem básico. Que ele dá uma saturada boa no vocal. E fica muito bom. E por último, uma nova equalização. Removendo um pouco, porque tinha muito, tinha muita coisa nessa região. Então eu fiz uma remoção. Novamente um low cut. E foi praticamente isso pra fazer no meu main vocal. Aí no bus. Deixa eu levantar aqui um pouco. No bus eu só deixei um inflator. Pra gente segurar. Pra ele não, não, não clipar. Pra não soar. Que o som quebrou, sabe. Depois disso. Depois disso nós nos fizemos. Aí eu comecei a duplicar os vocais, tá. Vou mostrar. Esse aqui é meu main. Vou mostrar a harmonia 1. Separei meus dois harmônicos em lados diferentes. Lado esquerdo e lado direito. Totalmente estéreo. Tem gente que gosta de trabalhar em mono. Eu particularmente gosto de trabalhar com vocais em estéreo. Porque eu gosto que ele preencha mais o ambiente em volta. E não só como um sub ou um bass, sabe. Porque mono é basicamente isso. É o chão. Então eu não, pra vocais eu não gosto muito de trabalhar em mono. Eu prefiro muito mais o estéreo, tá. Aí os dois tem pitches diferentes, tá. Vou mostrar aqui. É a mesma configuração, a diferença tá aqui, ó. No formato, menos 4. Esse. E esse outro. Tá mais 6. Entendeu? Mas ó, o pitch eu mantive. O da track, o drive também eu mantive. O modo eu mantive, eu só mudei o formato mesmo dele, tá. Eu vou colocar tudo no centro pra vocês ouvirem melhor. Porque ele só vai soar bom quando tudo estiver junto. Vamos pro primeiro. Um pouco mais grosso. E quando junta com o meu meio vocal, fica bem legal. Vou mostrar. Você vê? Ele já preenche mais um pouco. Depois eu vim com o mais agudo, que é o nosso terceiro. Com o meio vocal, fica muito bom. Os dois juntos, porque já tem uma situação harmônica bem grande. Aí trabalhando a questão dos lados. É o famoso efeito RAS. Você pode chamar também de efeito RAS. Que é jogar tudo pra lateral. Mas de forma, como tem notas diferentes, então tudo aparece. Aí fica muito mais harmônico. Se você tiver de fone, você vai perceber que o vocal mais grosso e o mais agudo, eles estão realmente nas laterais dando destaque. Além disso, a diferença que eu fiz nesses daqui é que eu usei o FURT, o Stereo Shaper. Mano, esse plugin é um dos plugins que eu mais utilizo. Jogo um pouquinho aqui pra lateral, porque ele dá uma descolada. Eu uso muito isso em chords, pra lint, pra melint, pra várias coisas. E ele dá uma descolada. Ele meio que tira do fundo e traz pro meio. Eu não sei muito bem explicar, mas ele dá uma descolada do vocal. Eu usei nos dois. No FURT Shaper, o mesmo efeito nos dois harmônicos. Depois, eu peguei, dupliquei o meu canal e criei um efeito aqui. Pra gente fazer um preenchimento dessas regiões. Pode ligar. Efeitos básicos, tá? Tudo nativo do próprio FL. Dei o segredo, Gross Beat. Aí eu peguei ele aqui. Esse vocal vai ter a mesma configuração dos outros também. A diferença tá aqui, o Gross Beat, o Efector e o Autopal Modulator. Esse aqui é free, tá? O plugin free. Autopal Modulator. O Gross Beat. Eu gosto desse preset. E a automação que tá aqui, essa automação, é a automação de volume, tá? A automação de volume, desde esse efeito. O Efector. Eu gosto de usar lo-fi. E eu crio uma automação do parâmetro, tá? Aí ele vai começar a se movimentar. O Autopal Modulator. Tá no nome, tá? Autopal. Ele vai jogar pros sides. Vai jogar pras laterais. E o vocal inteiro, ele fica... Eu vou colocar com a melodia. Tá? Eu só desliguei esses drums aqui, que eu não tenho a menor ideia se eu vou usar ou não. Só deixei aí. Eu vou mostrar pra vocês. Desde o começo. E o vocal ficou assim, uma coisa... rápida e simples. Caraca, esse cachorro. Toda vez que eu tô gravando, sai desgraça e começa a latir. Mas, enfim. É basicamente isso. Espero que eu tenha dado uma ideia, um norte pra vocês, que... que... tem dificuldade com o vocal. Aqui no mixer tem um... Reverb. Mas aqui é uma... Coisa padrão, uma coisa simples. É com o Boy com o Limiter. É o famoso reverb... É o famoso reverb... Sai, sai, de chê. Delay, sai, de chê. Que quando o vocal não toca, ele sobe, vai descendo. Então, é bem simples. Não tem muita coisa, tá? Então, se vocês quiserem que eu... mostre como vai ficar a música lá no final, eu venho e mostro de novo. Porque o vocal pode mudar. Posso apresentar muito mais coisa. Tô mostrando a ideia inicial, mesmo. Só pra vocês terem uma ideia de como que eu faço. Porque tem muitos vocais que eu faço diferente. Esse é o processamento à parte que eu testei e eu gostei de como ficou. E... Aí eu vou continuar seguindo. Porque nessa música eu quero trazer uma parte mais agressiva, uma... Uns drops mais... Um pouco mais raw. Mais raw eufóric, Rebellion ou Disturb. Tá? Vai ser um track bem diferente das que vão sair agora. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. E... Até mais, galera. It's been hard to breathe.